Olá meus amores, estou falando um pouquinho baixo porque a Luá está dormindo. Eu gravei uma make agora, essa aqui. Não é a melhor de todas, tá? Nem a melhor que eu já fiz na minha vida, mas é a que deu, tá? Eu gravei um videozinho muito legal usando as coisas da minha sogra e vocês vão acompanhar ele logo agora, em seguida vocês vão ver o vídeo, como é que eu fiz. Eu só troquei o batom, eu botei um outro batom para terminar o vídeo, né, durante o vídeo e agora eu troquei, porque eu achei que ele ficou mais bonitinho, mais natural, tá? Mas é só vocês acompanharem aí. Beijo. Vou passar o corretivo primeiro. Eu estou sem espelho, tá? Eu vou ter que ser olhando aqui para o celular mesmo. Se eu não estiver olhando para vocês, eu vou ter que ser olhando aqui para o celular. Vamos ver o que vai sair daqui. Vamos usar uma espondinha. Espinha? Sim, eu acho que é uma espelha. Pronto, passei o corretivo. Agora eu vou passar a base. Vamos misturar as três. Vamos ver se alguma dá no meu corpo. Olha se tá muito bem, que não tá não, tá? Deixa eu olhar esses espelhinhos aqui. Tem um espelhinho pequenininho. Olha que freaky. Olha que freaky. É assim. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vai ficar assim. Vamos agora tentar o outro olho, né gente? Vamos ver o que vai dar. Tá, é o que dá. Tá, foi. Vamos ver agora. Vamos passar... Vamos passar um blush. E agora que não tem blush. Vamos ter que passar alguma coisa aqui. Vamos ver... Não sei, vamos ver. Vou pensando, tá? Vou pensando até lá. Enquanto isso, vou pegar uma sombra mais clarinha. Vou passar com o dedo mesmo, gente. Porque não tem como. Não tem pincel. Vou pegar no outro. O gloss. Não tem pincel. Vamos lá. Ó, até aqui. Até aqui parece que eu levei um belisco na bochecha, né? Deixa eu pegar de pertinho pra eu mostrar pra você. Ó. Então foi esta a make. Tá? Se não tiver 100%, gente, foi o que deu pra fazer, porque... Fazer maquiagem com as coisas que não é nossa, que a gente tá acostumada, é muito difícil. Ainda mais sem pincel. Foi bem difícil. Mas... Até que não ficou de um tudo ruim, não. Eu acho que o que faltou... O que faltou foi uma máscara de cílios boa. Foi só o que faltou. De resto, tudo bem. Tá? Então, é isto. Espero que vocês tenham gostado dessa bagaceira que saiu. Esfumadinha até que não ficou de um tudo ruim. Tá em cima da sobrancelha, né? Tudo bem. Tudo bom. Mas... É o que tem. Não esquece de clicar no gostei, de compartilhar, de... Escrever aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês querem ver mais tipo de vídeo assim. Desculpa o sumiço, tá? Tava um pouquinho sumidinha, mas agora eu vou aparecer pra vocês. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.